O goleiro do Santa Cruz, o Visoto, levantamento de bola para o campo de ataque, cortou a defensiva, cabeçou para trás ali o jogador do Galo, Diego Telles, vai sobrar pela esquerda em velocidade, está chegando o centroavante, estava chegando o Wellington Silva, vim para a cobertura, até dá para colocar a bola para fora e depois bater o joelho no joelho aí Pedro. Joelho com joelho, mas sem intenção da falta, atacante da equipe do Cerâmica. Bateu na canela, Pedro, ele bate na canela, o osco, dói para burro, mas o Telles faz um excelente primeiro tempo, ele é o cara mais acionado do setor defensivo do Santa Cruz, porque é a jogada forte que tem a equipe do Cerâmica, Pedro, esse lado, do lado direito. Passou para trás ali o jogador do Galo, Diego Telles, vai sobrar pela esquerda em velocidade, está chegando o centroavante, estava chegando o Wellington Silva, vim para a cobertura, até dá para colocar a bola para fora e depois bater o joelho.